Oh, meu Deus, é um rapinho! Cheira uma massa com bacon! Ai, tá pompinho! Olá, maldita! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desta nossa série de Natal. Meu Deus, eu acho que já comecei vídeos de maneiras muito estranhas aqui no YouTube, mas nunca tinha começado um vídeo de toalha, pelo menos eu acho que não. Claramente eu acabei agora mesmo de sair do banho, vou ter que secar o cabelo num instante porque eu tomei banho de água fria. Alguém, Luís, desligou Luís, o termoacumulador e eu fui tomar banho, no início a água estava quente e passado que dois minutos deixou de estar quente e passou a estar um gelo e eu já estava no processo de lavar o cabelo, já não havia nada a fazer, eu tinha que seguir em frente. E agora estou... estou a sentir. Portanto, eu vou me vestir um instante, secar o meu cabelo e bora lá começar com este dia. Já terminei de secar o meu cabelo para vocês e agora eu tenho que começar a dar o chinelo porque eu vou gravar hoje aqui um vídeo para vocês desta série de Natal. Vai ser o primeiro vídeo de Natal que eu vou gravar aqui e, para vocês estão a ver, não há cenário de Natal. Eu ainda não montei o cenário de Natal, portanto eu vou muito rapidamente dar aqui um jeitinho no cenário, montar a minha mini árvore de Natal, colocar uns ordenamentos e começar a gravar este vídeo. Pronto, malta, já estou prontinha para ir gravar. Bem-vindos aqui ao Behind the Scenes, o cenário já está feito, montei a mini árvore de Natal, que está um bocado esquisita, coitada, ela já tem muitos anos e pronto, está a precisar da reforma. Mas para aquilo que é serve, ela só está no fundo dos vídeos, já tenho aqui a minha secretária com os pincéis prontos, o iPad pronto, câmera ligada e bora lá começar. Malta, acabei agora mesmo de gravar, entretanto o Luís já fez o almoço e bora lá comer que eu tenho fome. Cheira-me a massa com bacon. Vamos lá, mas cheira-me a massa com bacon. Massa com natas e bacon e salsichas. Já não comemos isto? Meu Deus, isto era a minha comida da faculdade, malta, só para vocês entenderem. My God, eu na faculdade comia tanto isto. Eu há uns tempos atrás tive desejos desta comida. Mais ou menos há duas semanas atrás apetecia-me imenso comer esta comida e o Luís fez para mim. E agora fez assim do nada, eu não fazia a minha menina o que é que ele estava a fazer. Eu nem sabia o que ele estava a fazer ao almoço, eu estava a gravar e quando acabei ele assim estava ao almoço na mesa. Vocês têm muito espaço para brincar. Podem não brincar ao pé da árvore de Natal, se não vai dar a janeira. Por favor, meninas, não. Para aquele lado, para aquele lado, anda. Para este lado, vá, brincam aqui. Oh, Aria, o que foi? Ui, estou linda, eu sou tão grande. Eu sou tão grande e tão fofa. Ai, adoro. Much, much, much later. Que dia. Terminei de almoçar, entretanto, fui tirar uma fotografia que eu precisava de tirar. E agora andava aqui às voltas por causa de pagar aquilo que eu fiquei a dever. Eu tinha-vos dito que me tinha enganado a pagar ao Estado um pagamento que eu tinha que fazer e troquei um número e ainda fiquei a dever 3€. E eu não consigo pagar os 3€ que faltam de forma alguma porque na minha conta não dá. Sempre que eu tento pagar, diz que não dá porque o pagamento está repetido, já foi feito, então não me deixa. Já tentei, fui ao multibanco porque eu normalmente pago pela aplicação, fui no multibanco, também não dá. E agora liguei à minha mãe e pedi à minha mãe se ela podia pagar os 3€ que faltam. É que são 3€, eu não acredito, eu não quero pagar uma multa por causa de 3€. Não dá para enviar 3€ numa carta? A sério, enfim. Agora, eu tenho aqui umas compras que eu fiz no Amazon e vou-vos mostrar. Vou buscar agora aqui as caixinhas. Comprei umas coisas de prendas de Natal, também comprei umas coisas para a casa. Vou buscar tudo e já volto aqui. 2€. Primeira coisa que eu já estou a utilizar, que eu comprei no Amazon, foi uma gilete. Uma cena wear random. Mas eu comprei a gilete no Amazon porque ficava muito mais barata do que comprar no supermercado. Porque esta gilete trazia 6 recargas. Na verdade, traz 5 recargas mais o que vem. Aria, a gilete não é tua, é da mamã. Eu já tinha partilhado com vocês em vezes anteriores que eu utilizo imenso gilete, portanto eu tenho sempre que ter. E acabou por ser muito mais barato eu ter comprado no Amazon porque, na realidade, acabei por ficar com 6 giletes. Não é assim que aqui e a que vem aqui. Ela agora está por 16,99€. No dia em que eu a comprei, ela ficou-me por 12,99€. Acho que era aquelas ofertas que o Amazon faz naquele dia que aquele X produto fica mais barato. Que foi o caso desta gileta. Acho que compensou totalmente. Depois, assim de coisas para casa, uma coisa que eu comprei foi um estendal. Sim, isto é um estendal de roupa. Nós queríamos muito colocar cá em casa um estendal que desse para encolher. Que funcionasse um bocadinho como uma fita métrica e que desse para nós recolhermos quando não o queremos utilizar e ter-me um aberto quando o queremos utilizar para esticar a roupa. Nós queremos colocar lá fora e era importante para nós ter um estendal alto porque as cadelas andam sempre ali fora. A área muitas vezes acaba por fazer xixi também lá fora, ou seja, na marquise. Então era importante que a roupa não tocasse no chão e que tivesse bastante alta. Minha mãe está-me a ligar. Ah, ok mãe. Já não estou de ver 3€. A minha mãe conseguiu pagar. Eu não estava a conseguir, mas a minha mãe conseguiu. Continuando. Estendal. Eu ainda não tinha visto um estendal destes numa loja. Eu já procurei e procurei muito. E eu não encontrei lá nenhum a não ser no Amazon. Foi por isso que eu comprei lá. Eu vou-vos mostrar como é que é. Ah, eu queria que fosse duplo. Que tivesse duas cordas pelo menos, não é? Que é para dar, para colocar a roupa toda que sai de uma máquina. E então nós colocamos isto numa parede e depois na outra parede colocamos os camarões que vêm aqui dentro desta bolsinha. São estas pecinhas de ferro. São os camarões. Será que se chamam camarões? Eu sempre chamei camarões a minha vida toda. Eu às vezes descubro que digo coisas mal a minha vida toda. Colocamos esta peça de um lado. Colocamos os camarões do outro. E depois é só esticar a corda e prender no camarão que está na outra parede. E pronto. Já está. Isto tem imensos metros. Até vou verificar. Eu acho que isto tem 30 metros. Eu lhes dizia aqui que temos 30 metros para estender roupa. Portanto, provavelmente deve ter 15 metros em cada corda. Isto pode ser utilizado para jardins, para varandas. Pode ser utilizado para dentro de casa. Quem tem uma casa de banho maior pode colocar também a roupa a secar na casa de banho. E para prender a corda, porque se nós utilizarmos assim, vamos com a roupa, a corda vem para baixo. Só se tem que colocar aqui nesta peça e a corda fica automaticamente presa. Olha, pareceu muito bem. Agora, nós temos que colocar na parede e pôr em prática para percebermos se realmente funciona ou não. Eu acho que vai dar muito jeito para esticar agora a roupa no inverno. Isto rondou cerca dos 20€. Eu vou deixar os links de tudo aí em baixo. Estou muito ansiosa para experimentar. Depois, também para cá, comprei... Comprei... Ai, deixem-me tirar isto, que isto não é fácil. Tadam! Para limpar o chão de casa. Isto é um olhão muito adulto. Novamente, comprei no Amazon porque ficava muito mais barato do que comprar no supermercado. No supermercado, eu creio que cada caixa destas que traz 24, exatamente 24 panos, custa 12€. E no Amazon eu comprei duas por 12€. Portanto, ficou obviamente muito mais barato, muito mais em conta. Eu já só tenho uma caixa porque eu dei uma caixa à minha mãe e fiquei com a outra. Eu ainda não experimentei, nunca utilizei nada disto na minha vida. Eu não tenho a peça onde encaixam os panos, a peça original, mas tenho uma que eu comprei na altura quando vim cá para casa. Uma assim, uma versão Roscoff. Nós comprámos a pensar ter ali na entrada para sempre que nós chegamos a casa podermos passar ali o chão para estar tudo limpinho e desinfetado. De prendas de Natal, comprei este pijama aqui dos Incredibles. O Léo está na fase dos Incredibles. Quer tudo. Quer almofadas, quer lençóis, quer boneco. Ele quer tudo. E então comprei este pijama aqui porque eu era para lhe comprar o fato, só que o fato é sempre completo, né? De cima a baixo e torna-se complicado para ele ir à casa de bem. Então os pijamas são melhores porque são duas peças e ele acaba por se sentir disfarçado na mesma. Comprei também uma câmera que eu achei ao máximo, mas eu não estava à espera disto, nem eu nem o Luís. Nós achávamos que a câmera ia ser muito maior do que aquilo que é. Comprei assim uma câmera que é para ele tirar fotografias para o Léo, só que eu achava que a câmera ia ser muito, mas mesmo muito maior. E ela tem este também. Ela é muito pequenina, é uma câmera digital. Traz um cartão de memória, traz um adaptador para nós podermos colocar o cartão de memória e tirarmos as fotos para o computador. Traz o cabo para carregar e ainda traz uma fitinha para pendurar na máquina. Eu ainda não liguei, não faço a mínima, só abri e espreitei e assustei-me com o tamanho. Mas tenho que a colocar a carregar, que é para depois no Natal, quando ele abrir, já estar tudo assim pronto a ser utilizado. E eles tinham mais cores, eu comprei a cor azul. Ela é muito pequena, mas também é muito fofa, olhem-me para isto. Ela é muito fofinha. Depois, a última coisa chegou hoje ou ontem, já nem sei, que é um pijama para o Gabi. Eu ainda não abri, mas era a única coisa que ficou a faltar. Meu Deus, voltam-se, estou a sentir isto. Eu comprei daqueles pijamas super felcudos e isto custou, acho que foi 20€, 19,99€. E é um pijama dos títulos. Olhem-me para isto, que coisa mais fofa. Mas ele é muito grande. Eu acho que isto não vai servir ao Gabi, ainda lhe vai ficar grande, não. Não sei, no Natal teremos que ver. Vai ser uma das prendas que eu vou dar ao Gabi no Natal. Também tinha comprado uma bolinha de brincar da Chico e o pijaminha para completar. Meu Deus, é um rapinho, que coisa mais fofa. E por dentro é cheio de pelinho. Meu Deus, será que eles não fazem isto em tamanho grande? Eu também quero um para mim. Eu vou lá, já lhes mostrei as últimas compras que eu fiz no Amazon. Pelo menos as que eu podia mostrar, porque eu fiz outras, mas não posso mostrar. Porque depois as pessoas vão ver o meu vídeo e sabem que é prenda de Natal para elas. Portanto, não posso mostrar. Agora estou super ansiosa para experimentar os paninhos do chão. Eu acho que vou passar aqui um paninho no chão da sala. Eu não sei como é que isto funciona. Não sei se dá para a sala toda ou se tem que ir trocando de panos. Não faço a mínima, mas vamos descobrir juntos. Vamos ver como é que isto funciona. Fui buscar a tal peça que eu vos falei. Eu acho que o original é parecido com este. Entretanto, também trouxe o desinfetante que tinha comprado no Loma de superfícies, que é para colocar nas toalhas, porque eu não sei se elas têm desinfetante ou não. Portanto, o Maia fala mais do que a menos. Está a ver um cheirinho a limão. Eu não estava a contar que tivesse mesmo aqui produto. Hum, cheira tão bem. E agora, como é que é se for a estou a fazer isto? Se calhar devia ler as instrações, mas não me apetece. Então, isto também não há de ser muito difícil, não é? Não sei se isto vai cair, se é que se vai segurar ou não, mas... Ah, meu Deus! É óbvio que eu não vou limpar o chão todo com isto, não é? Só estou aqui a fazer para experimentar, para ver se isto resulta ou não. Porque o objetivo é para uma área pequena, simplesmente para a entrada, para ser mais fácil desinfetar o chão quando nós entramos com os sapatos. O resultado, depois de limpar, está cheio de pelos das minhas cadelas. E eu aspirei esta sala ontem. Não sei se vocês se recordam, mas eu aspirei isto tudo ontem, enquanto nós estivemos a montar a árvore. Minha casa é assim, pelos por todo lado. É o bem que digo que eu preciso daqueles aspiradores que andam sozinhos. Eu quero muito um aspirador desses. Outra coisa que eu me lembrei, que já anda há imenso tempo para partilhar com vocês, já que estamos numa de limpezas de casa, é a esponja mágica. Eu não sabia da existência de uma esponja mágica. Eu descobri isto que há um mês para aí, quando eu descobri, eu virei a louca da esponja mágica e comecei tipo a espregar tudo o que era a parede. Basicamente, isto é uma esponja que vocês conseguem comprar no supermercado. Eu comprei esta aqui no continente. Acho que custou 1€ e traz duas. Eu já só tenho uma, porque como eu vos disse, eu virei a louca com a outra. Então, já foi para o lixo, já destruí toda. E então, aquilo que nós temos que fazer é molhá-la e depois ela dá para nós apagarmos as marcas que temos na parede. Por exemplo, eu tenho cadelas, como todos vocês sabem, e elas gostam muito de pôr as patinhas nas paredes, não é? De vez em quando, lá vem uma pata que fica marcada na parede. E nós já tínhamos falado sobre pintar o apartamento todo, mas só acontecessemos daqui para deixar tudo como nós entrámos. No entanto, esta esponja mágica vai nos salvando a vida até esse ponto, porque assim, se precisamos de estar com as paredes feias, porque até chegar o momento de nós sairmos e de pintarmos o apartamento, podemos ter um apartamento bonito para nós, porque conseguimos tirar as marcas. Isto não dá só em paredes, eu acho que isto também funciona em móveis, e assim, ainda não experimentei em móveis, confesso que ainda só experimentei em paredes. O objetivo desta esponja é tirar as marcas sem arrancar tinta. E eu tenho sentido exatamente isso, eu acho que a tinta fica impecável e as marcas vão bye-bye daqui para fora. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas em cima do interruptor, eu acho que dá para perceber, tem aqui uma manchinha. Eu adorava dizer que isto é culpa das minhas cadelas, mas não, é culpa das minhas mãos com maquilhagem, quando eu venho desligar, eu não sei, eu não devo acertar no interruptor, só pode. Ainda eu acabo por sujar a parede. Eu não faço a mínima se isto vai sair ou não, porque eu confesso que ainda não experimentei tirar maquilhagem da parede. Mas vamos experimentar. Ah, está a sair, está a sair, está a sair. Vocês estão a ver o que eu vos estou a dizer? Isto mudou a minha vida. Ah, eu adoro! Perfeito. Esta marca preta também é a outra que me incomoda, mas eu acho que isto não sai mesmo, porque é a parede arriscada, tenho a ideia. Isto foi com a tábua de passar a ferro que bateu aqui e fez isto na parede. Não saiu totalmente, mas pelo menos está muito mais disfarçada do que aquilo que estava. Marcas de patitas, neste caso são patas da Phoebe, que ela gostava muito de vir aqui para a janela ladrar para os gatos que passavam ali atrás. Done. Muito obrigada, Tânia, por me ter apresentado esta pequena maravilha. E se por acaso não conhecias esta esponja, partilha comigo aí nos comentários, só para não me sentir mal, por favor. Parece que não fazemos mais nada hoje a não ser comer, mas já está na hora de jantar. O meu homem fez jantar, como sempre, ele é o cozinheiro que está de casa e ele fez arroz de marisco, que já não comemos também há algum tempo. Já tinha assim uma saudadezinha de um arrozinho de marisco. Muito bom! Malta, estou com vontade de abrir o calendário. Ah, está aqui uma pestana. É a terceira pestana que eu encontro hoje. Eu encontrei duas pestanas, ou seja, um par colado ao cobertor, que nós costumamos usar no sofá. Não entendo, elas crescem. Já tenho aqui o meu calendário e então, bora lá para o dia 2. Onde está o dia 2? 2, 2, está aqui. Vai ser um ovinho kinder. Ah, está pompinho! Agora vou buscar o Danívia. Deve haver um calendário para vocês também, não é? É um crema. Por acaso, acho que ainda tenho este crema guardado do ano passado na minha caixinha com amostras pequeninas. É este aqui, caso vocês tenham dúvidas. Malta, agora com esta coisa de Natal, eu ando mais entusiasmada para gravar vlogs e, por outro lado, não tenho andado a gostar-se muito da qualidade dos meus vlogs. Esta máquina que eu tenho já tem 3 anos, acho que eu... É de 2014. É de 2014, mas eu comprei há 3 anos. Eu às vezes sinto que a qualidade já não é muito boa para hoje em dia. E visto que agora ainda gostava mais de fazer vlogs também, porque tenho feito mais e toda esta coisa da série de Natal, eu gostava mesmo de saber a vossa opinião. O que é que vocês acham da qualidade destes vídeos, assim, dos vlogs? O que é que acham da qualidade de vídeo? O que é que acham também da qualidade de áudio? Entretanto, estou super estranha porque tenho um ovinho de chocolate na boca. Eu gostava mesmo que vocês deixassem a vossa opinião aí embaixo, também para eu perceber o que é que vocês acham e perceber se vale a pena fazer um investimento numa nova máquina de vlogs. Agora eu vou editar uma orquestra, abrir o teu calendário. Vamos só esperar que o Luís abra o calendário dele para depois encerrarmos, terminarmos este vlog. O Luís ontem encostou o cotovelo no calendário e abriu umas quantas portas sem querer. Então, onde é que está o número 2? É o outro Snickers! Snickers, Snickers, mas é mais pequenino. Estás a brincar? A sério? O Luís estava-me a perguntar o que é que me calhou no meu calendário e eu disse, ah, foi daqueles ouvidos pequeninos do ovo kinder. E ele, onde é que ele está? E eu já comi. E ele, ooooooooh. É o que eu vos digo, o meu homem quer sempre comer os meus chocolates. Vou terminar este vlog por aqui porque amanhã é um novo dia e eu agora vou para o sofá editar mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vlog. Se vocês estão a gostar desta série de Natal, deixem o vosso like aí embaixo, se inscrevam ao canal e ativem também o sininho das notificações. Passem no Instagram e sigam-me por lá. O meu não utilizador é Juna Gentil e as minhas cadelas andam aqui on fire. E malta, por hoje é tudo. Vamos despedir de vocês e nós vemos-nos amanhã para mais um vídeo. Beijinhos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho